Música 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 Muito obrigado, pessoal. Eu vou fazer a pausa à minha montra. Eu vou fazer a rita da plataforma de soss, porque vários vêm aqui em rita. Então, eu não tenho que fazer esse programa. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso aqui. Então, eu não tenho que fazer isso. Porque eu não bilmiyorum, por isso, os meus amigos, eu não miremos no willámos. Ah, sim. Ok. Mas, mas conforme a essa, que está aí, na descrição da pessoa comparison. Mésica, na prazer da vida, dizia, esra, écha. Mas eu conheço a gente do que estava pesado um quê comando todos os que respirem na vida. Ou não fala, isso? Ah, sim. Eu sabia que isso era uma pessoa que estava te dar. Mas nós vamos ver como Latibe Lama. Porque mesmo que a gente tem o Senhor. A gente tem o Senhor. Todos os que os espíritos entendem não tem o Senhor. Como é isso? Como é isso? Como é que você quer dizer? É o Senhor, que você quer dizer que o Senhor estava aqui. Você quer dizer que o Senhor estava aqui. Mas eu tenho a palavra que eu estou aqui. O Senhor Deus se juntou. Não há qualquer uma amizadeira de nós. O Senhor Deus se juntou. O Senhor Deus é maravilhoso. Para escolher de mim. Respiração. Senhor Deus que diz eu, há a se tornou a palavra de Deus. Como uma comparação? Para querermelar o Senhor Deus, a falta de respiration. O Senhor é uma forma de respiração negativa. Dando-me a mão de quatro meus filhos, e vá ver como eu o inferno. e Ele pôô mes 4mm mas filho. Ele me deu a leí nois de Judas. Ele pedia. Vou pedir isso. Esse cenário não vai todo como nommer 스타デ americano. Ninguém. Ninguém é normal. Ninguém é normal. Conforme Perdiola, a gente sem melhor. Dêem. Não. Ele não vai ter nada. Amém. Amém. Como nós todos nós sólamos, Amém. Mas quem vai? Como não é meu filho de Deus? Que não é meu filho de Deus? Amém. Porque eu tenho certeza que é meu filho é meu filho de Deus e Deus nos abençou. Amém. Não há mais que não é meu filho e muito mais que não é meu filho. Amém. Que possamos ter uma ele. Amém. allow vendedor a muita coisa zat using nós vendedor no vendedor önze vendedor vendedor ist Obrigado por assistir nossos colegas. O que você quer dizer? Amém. 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 Amém, amém 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 e nos salvemos de todos os convosados. Amém. Vem ter um coleção. Ok. A gente vai trazer esse episódio. A gente vai trazer o Dr. Peter. A gente vai trazer o Dr. Peter e vai trazer o Dr. Peter e vai trazer o nosso episódio. e que se apontará muito, apontará muito, apontará muito sucesso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Essa é por que nós somos desculpáveis. Este noite, porque nós somos venidos comuns juntos em uma grande manifestação que mudou a mudado a vida de desculpáveis desde que nós somos desculpáveis ministérios. Amém. Como sobre a palavra, você prende muito tempo porque nós temos ainda dito nosso convidado. Nós vamos bem gerar nosso estado. Nós podemos dizer algumas portas das Escrituras. Esaí, capítulo 6, versículo 8. Esaí, capítulo 6, versículo 8. Nós vamos fazer esta leitura. Esaí, capítulo 6, versículo 8. Esaí, capítulo 6, versículo 8. Nós lisons o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 No nosso espionamento através das escrituras, vamos adicionar algumas passagens. Porque você sabe que o Evangelho éterno é uma técnica de plisias colher. Isso é o mistério do larga anciana. Isso é o mistério do larga. Porque em brotando as escrituras, você faz ressortir a pensamento que é cachada. Que Deus te bendiga. Que Deus te bendiga. Esaí, capítulo 6, versículo 8. O Evangelho éterno. O Evangelho éterno. O Evangelho éterno. O Evangelho éterno éterno. O Evangelho éterno. O Evangelho éterno. O Evangelho. o Espírito de Cristo que partava em seus freres Isaíes Leste que o Senhor possa vencer, o nome de Jesus O Espírito de Cristo que partava em seus freres E quando Isaíes prophetizia Nós sabemos na verdade Que essa prophética Concerna o Senhor Jesucristo Porque quando Isaíes deslizadas Quando Isaíes deslizadas E a criado a começado E a criado a criado A criado a criado Por quê? Porque o campo de vida Era já fechado É que tem que fazer alguém Para revertir E a criado A criado A criado A criado Que se tornou É o Senhor Jesucristo Que se tornou Que se tornou Que se tornou Para enlever A poesia Que se tornou 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 serena a um 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 Porquê? Porque nós temos o que dizer isso A pedra de proposição A palavra sem tudo Foi fabricada por os homens da família de Keia O que o boulanjo do dia do dia O boulanjo do dia do dia É um homem Talvez Ele seja formada Talvez ele seja tornando Talvez ele seja transformada Talvez ele o passar Paraう a palavra Principalmente Tant time Hoje temos nesteします O que é passado? E comer o arroz da vida Hoje eu digo, meus filhos e filhos O arroz da vida Todos os dias, quando nós chegamos na sala de sain Nós consumamos esse arroz Se não tem compreendido, nós consumamos esse arroz Nós chamamos o arroz da vida Quando Jesus vem, ele diz assim Minhas palavras Minhas palavras É mesmo Um ministro da palavra Ele deve ser o porto de sain Eu sou muito feliz Porque você está vindo comer os frutos do arroz da vida E assim que nós fizemos a palavra Ele deve ser o porto do arroz da vida O que é que nós temos que ser a palavra Se ele não cria como assim Que nós temos que ser a palavra E assim que nós temos que ser a palavra antes, e assim, dois montar eles aqui, porque antes que eles pudessem chegar nos campos de batalha, era Goliath que criou, era Goliath que era o patron, e durante 7 anos todos os grandes freres de David eram nos campos de batalha, e eles são preso e nós sabemos que o verdadeiro de David é o Senhor Jesus antes que Jesus havia também seus grandes freres os grandes freres de Jesus eram todos os profetas que os profetas ele foi para apontar a solução e depois que Jesus a apontado a solução a apontado a solução a escritura é o mesmo que é montar é o mesmo que é descendre ele foi que ele foi e então como é a enviado e eles são como é a enviado e eles foram como é a enviado e ele foi o mesmo que é montado, é o mesmo que é de sal, ele fez o tom no sol, agora escutem o capítulo 6, a escritura é clara lá-deça, que ό, o temos, tanto verte, então eu dizemos no palim Jazza Grindel, se ilha me perguntar ao veru, eu lhe impressionncia que é nós temos ou não, como é que o ministro em talk assim, Você pode entender que não é um homem de esse mundo que te envolve. E eu te venho aqui. É você mesmo. Você sente que há alguma coisa para ser enviado. Isso é porque quando você nos derrubar alguém, naquela cidade, naquela cidade, ela mesmo, é que ele é chamado por isso. Porque, afinal, Nós estamos vivendo o espectáculo Nós estamos vivendo o espectáculo Nós temos alguém que vai ter tudo ao redor de nós Nós formamos um ministro, segundo ele Nós temos o Senhor Jesus Nós temos o Senhor Jesus Nós temos o Chipier Nós temos o Chipier Nós temos o Chipier Nós temos o Ministério Nós temos o Pментa Nós temos o Chipier Mas vocês ent員 Nós fomos a explicação Nós temos o problema Sua induzir o Céline A pessoa que veio para entrar na carga do que você sente. E o que há de outra coisa é que nós somos a montagem. Se você não é lá, quem não é que o Senhor me carrega em cima do nosso pátio de batido. o conhece a moção na banana da flor e te sentou no ronco se entres como assim e que você mesmo me diz não sei não, mas eu vou te dizer que não é um homem que apelou o outro não é um homem que apelou o outro é um homem que apelou não sei se você me compreende é um homem que apelou Samuel 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 é ele que apelou Samuel tem que apelou o outro ele foi apelou através da fé que apelou o outro ele agora tem que apelou para ter ministro eu vou te dizer um outro ministro E esse negócio que você não apelou a uma pessoa E esse dia que apelou a pessoa Se você não apelou a pessoa E que você te pôde a uma mão Para ser ministro da grande comunidade de São Eu te prometo que você será um grande crime de guerra E você será procurado Para os americanos Que Deus te abençoe? Porque você não recebeu a pena Mas são os homens que confundem Mas você mesmo não recebeu Em capítulo 13 Versículo Lê que Deus te abençoe Quando ele servia o Senhor Em seu ministério Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Quando ele servia o Senhor L'Esprit de Deus te abençoe Mentei-me a parte de Paul e Barnabas Para os quais eu te abençoe Eu te abençoe Que Deus te abençoe Cessa com os apelos ministérios dos homens Para os salários de toda a comunidade Para os quais eu te abençoe Nós não temos mais Como eu sempre disse Com o recolhimento de pijão Para os carregos Para os carregos Para os carregos Nós não temos mais Com o recolhimento de pijão Para os carregos Para os carregos Com que Deus te abençoe Para os carregos Os carregos Para os carregos Com o recolhimento Com o recolhimento Para os carregos Doce que Deus te abençoe A partir do primeiro versículo O que Deus te abençoe o que ele começou? Ele se chama a Arroz e disse e ele não será muito mais viva porque quando você é ministro ele não pode ser informado e evitado porque ele se chama do ministério porque ele se chama do ministério E o que é isso? 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 Porque o que é isso? Esse vestido É isso? É pra marcar a dignidade Legenda, a dignidade Nessa? O que é isso? O que é isso? Ele se compere. Ele diz assim. O dia do 보. Ele se compreτα, com o mundo, com todos os Bacau para o seu filho entrarão. Eu estou lá. Quando o Culo vamos entrar, o que eu não vou tirar com a coragem daiça que eu vou achar? Se você não colocar, não dar. Se ele estiver, não colocar, não que não vá. Se colocar, não vá. Se torna de água. Tem problemas, lá o que eu vou tirar. Isso é problema de l'huile. E o problema é que é o meu filho da sua existência Se você não tiver uma lista Se você quiser falar com 70 semanas de aniversário Quando você está ouvindo a língua Você quer dizer que você é um rossinante Você quer dizer que você está movendo Nós temos um frio que era muito inteligente à escola Se ele escutou esse evangelho E ele começa a decontiguar Para não acreditar que é o Deus Mas informe e evite É o problema de Deus Eu insisto, é o problema de Deus Porque se não há a presença de Deus Ele não será sacrificado Não foi terminado Ele disse que o Senhor disse Que os bêlios e os bêlios Um bêlios para a concentração Devemos estar lá Porque os bêlios são servidores Mas a consequência Porque o fato, o que vai ser verificado Não é que nós nos consacramos a gente E os ativos são servidores Eu já tinha consacrado A pessoa que consacre os bêlios É que Deus consacre os bêlios Nós não somos homens Nós não somos homens Nós não somos homens Mas antes, nós não somos homens Nós não somos homens O que Deus vos bêlios Um consacrado, ele é como um naziriano É a lei de Naziriano É a lei de Naziriano O que Deus vos bêlios O que Deus vos bêlios Pendant os tempos de Naziriano O que Deus vos bêlios Ele disse que os bêlios não podiam O que Deus vos bêlim O que Deus vos bêlios Eu vou falar o que é um primeiro língueiro, tudo que eu digo. Est-ce que ele vai ficar falando agora? Est-ce que ele vai ficar falando agora? É que um grande bolo de consacroção é não é prêm, dos filhos que entra no servi, eles deviam ser um homem consacrado. Não apenas com as homens, mas com as jeleis. 5 6 6 Exatamente. Eu estava em Califórgue. Quando eu quittei Califórgue, eu me encontrei em Los Angeles. Depois de Los Angeles, eu fui em Bruxelles. Lá, ele paga com uma grande voz. Eles pensam que não era o ministério. Eles pensam que era o ministério. E, portanto, o ministério é outra coisa. Espero que Deus tenham mais. Pensem-me, Senhor. Ouça, Senhor, nós o que Deus tenham mais vivi na parte de Deus. Eu TE ASSOCIAL, e agora eu não doce. Nós somos iguais e agora eu todos os nossos amigos. Então vamos ao lado. Meu Deus é obrigado. Agora vamos ao Senhor. Agora vou dizer que meu Deus está abençado. Ele está abençado na período de Asaí. Nossa igreja é docente, mas nos cristãos. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como se estabelecer? Pode sofrer? Não, não, não! Não, não não me. o canal o canal o canal o canal também o ministério tem o canal é o momento a ver para a ver o trabalho porque o ministério é todas as Deus tem que nos carros, que nos carros são capazes de entrar com o povo e sair com o povo. A partir dos profetas, que nos carros são capazes de entrar com o povo e sair com o povo. A partir dos profetas, que nos carros são capazes de entrar com o povo e sair com o povo e sair com o povo e sair com o povo. Um ministro é um viagem, que nos carros são capazes de entrar com o povo e sair 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 com o povo. Eu disse que eu não entras mais Eu não entras muito Eu entras mais Eu entras de mim Eu entras de mim Eu entras que eu estou dizendo Eu não entras mais Eu mesmo Eu acho que um velhinho Nesseu Depois não está em prisão o terceiro século Ele tem que um É porque isso é Hoje em dia, um irmão, que eram prédios, e nós vimos que todos os condutores, porque eu me perguntava para os condutores, se perguntava o meu irmão fez isso? Ele disse que o meu irmão fez isso. 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 Ele disse que o meu irmão fez isso, ele disse que, se que a um irmão fez isso. Ele disse que o meu irmão fez isso a pouco. Ele disse que era assim, finished em fragりました. o pastor, o pastor, é um nome. Meu nome é Azar Brebi. Brebi é o Nicolò Bania. A gente não conhece o nosso nome. A gente não conhece o 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 nome. É isso porque, quando a apresentado o Cristo levanta do Peuple, a gente, a gente, a gente. Não conhece o Senhor. Tentamos. Tentamos. Então, não conhece o nome. Isso. Tentamos. 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 Eu quero te dizer assim, David, antes de tuer Goliath, quando ele estava ali no troupeço, ele estava morto, ele estava morto, ele estava morto, ele estava morto, ele estava morto em cima, onde ele estava morto? Eu quero te dizer, o que eu quero cuirgo? Você CHEMSTRA Tte um o meu futuro? Se você queria estar aqui na tela de onde, mas quando ele te dividiu, ele estárompendo preferindo que nada, mas já dizia que eu te pedi isso, se dizia que tinha que ser um benefício para você na casa, então eu souasta- czas formada. Não é tão simples. Porque não é tão simples. Só que não é que ela não é que Spinni! Não é que ela não é queira! Mas vamos ao TV. Gente, se formou em coisas para te mostrar o gancho. As em levantes e vão até. Já temos uma prática que girls que estão nos uns deuses. Como eles também não são profissionais? Porque eles falam que nossa prática foi aquela aula. Então eles falam que nossa prática foi aquela aula. É assim que eles falam que nunca mais uma prática. Eles falam que eles passam assim, 3 3 4 5 19 19 20 20 20 20 Então, nós somos 40 ministros. Agora, para o ministério. O que você tem que falar com o ministério? Todos, todos. Prophete. Todos eles estão fazendo um templo. Porém, eles estão fazendo um templo e evangelista. Todos, todos. Isso é bom! A gente não tem o doméstio. Em nome de mim, eles estão aqui, eles estão na mão. Eles estão na mão. Eles estão na mão do mundo. Eles estão na mão do mundo. que é o que a gente está aqui então, o poder quando você exerce, não sei o que é o evangelista como é o evangelista? é isso porquê quando você está com a carta de Moussala você está com a carta de Moussala, você está com a carta de Moussala então, bem-vindo quem é o que eu vou dizer? o que eu vou dizer? o ministério é a uma solução para o reino o ministério é a uma solução para o reino ele vai vir aqui quando você está com a carta de Moussala Tome o que vocês viram na trabalho. Os que vocês viram na terra, esses homens qu'euxsusus, a sua vida. A sua vida. A sua vida. Todos todos eles que estão na vida. Para que eu conheço seus homens, eles têm um físico. Mas logo, como um pequeno, eles vão vir a gente. Minha me fala, Eu não tenho que me apagôniar, Vamos lá também Vamos láconomos Eu não tenho a palavra Eles nos igrejão Nós temos aqui Agora eu os meus mais pocos Mas eu tenho que ter se Então Dillo Na cima Claro Sim Em verdade... Vamos, vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos ver o que... Estamos aqui, muito bem, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá na fabricação local. Vamos lá. Que Deus me lhe disse. Vamos lá. Eu lhe digo que quando a pedir uma pedida para o ministério, Eu te digo, mais nós vamos para fazer uma pedidação. Isso. . para fazer avançar os cristãos porque a gente diz que quando há muita gente essa é a coisa que eu acho que é resímena como Deus eu vou falar a minha igreja está dizendo 30 anos 20 anos 20 pessoas eu tenho des doutes 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 o ministério égrisos 40 anos égrisos 40 anos eu tenho des doutes eu tenho des doutes eu tenho corrompores 38 anos não o mistério do Exo eu tenho des doutes o tabernacle o tabernacle o tabernacle o tabernacle Eu gostaria de dizer que o tabernáculo não tem três partes. Eu gostaria de dizer que o tabernáculo não tem três partes. O que Deus chama tabernáculo na Bíblia, é que o tabernáculo não tem três partes. Mas o parvis do tabernáculo não tem três partes. Mas o tabernáculo não tem três partes. Mas o tabernáculo não tem três partes. Quando o tabernáculo não tem três partes, ele pegou os cabernáculo, não, os cabernáculo, ele pegou os cabernáculo, ele pegou os cabernáculo, ele pegou os cabernáculo. Por quê? Porque o tabernáculo não tem três partes. Segundo, ele pegou os cabernáculo. Ele comparte a porta do viro. Ele entra na maior parte de uma porta. Eles voam o chandelier, a chama de pésse de propostos, e eles voam o dor. Esses histórias que eu estou falando, são aqueles que podem detalhar isso, porque nós somos os ossos de Mascu. Quando ele vê o chandelier, a table de prensa, o pepador, ele não se arruma lá, ele entra no dia 13 e lá, ele vê a China. Você vê que os agricultores não se passam. Atualmente, os ministérios devem dizer que eles não estão se arrumando. Os ministérios devem dizer, que eles não estão precisando de fácil do que eles não estão precisando. Eu sou o dom, eu quero que tu e te atirei na parte. Tu e o que o número?」 E o mando com o seu pai? Esse vai te fazer mal? Não, só vai se for, porque você quer que o ministério do. Vai ser que a o ministério. O que você é doutor. O que você quer. Que tu combate com ele. Vamos sentir que você vai te a capturar. A política que torna lá para combinar a vida. Porque o que você tem um risco, não é bom. Você não está tão difícil. Então, eu digo, eu sou um imã, que os Kalefes são mortos, que os Moisés são mortos, que vão ter a qualquer vida. Não é perdo a vida. Então, eu me interrogar com os jovens que dizem, que a minha vida é assim, eu sou um homem, para terminar, para receber isso. Por que eu não quero dizer que nós estamos fazendo isso? Porque eles não esperam pra lá. Eles não esperam pra mim e eu a um mundo grande. Eles é gerou serão eleto. Na história lá? ereram serão eleto, mas fica a pela elite. Ou era pra mim mesmo. O que Deus responde? Quando eles são muito importantes. Vamos continuar os comentários. Vamos continuar a falar. Ia você começar. eu quero falar da igreja e a gente que saiu tu estás e eles estão porque eles me disseram porque eles me disseram enfim eles estão nos filhos езam 4 eu sou eu 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 A gente me deixa falar hoje, eu vou pedir uma coisa para ficar aqui. Você quer dizer, eu vou pedir uma coisa para o Senhor Jesus. Você quer dizer, eu vou pedir uma coisa para o Senhor Jesus. Que você me dará... Que você me dará a a fé. Nossa senhora, meu irmão. Nossa senhora. Como você vai estar aqui, vamos lá. O Senhor, quem mais não quer dizer o Senhor? O que Deus te abençoe? Você precisa de sangres para o serviço. Mas o que Deus te abençoe, ele é 60 anos. Ele é o Senhor, o que Deus te abençoe. Você vai te pertenir na parte de Deus. É que quando você entra no serviço, você tem que sentes a paz. Tem que você sente que você tem que você pode ver. A gente não tenha a paz. A gente não tem que a paz. Não tem que você sente que você torna. A maneira como o Mishkael está trabalhando, Deus está com ele. Mas o conseil que eu vou dar também aos outros, os discípulos que não estão ainda entrados no ministério, eles falam que o segredo é a Bíblia, é a imunidade. Que Deus nos venisse. Os discípulos, que os seus homens drones, que eu sou você. Nós estamos com ele, onde estou. Somos inteiremos aqueles que eu já tivemos muitas gerações. es quebram nós todos os oferecem as trunk legally. O colo a o ticara, o colo. David poderia ser apres de um guerrero. Mas um guerrero não é o cara da vida. O que é o que você quer dizer? O que você quer dizer? É que a imunidade. E também, quando alguém está fazendo o ministério, ele precisa que a igreja se rende um bom testo. E o que Deus fala, que ele a apelado a pessoa, todas essas coisas estão lá. O que Deus nos abençoe? Não, 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 não. Não, 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 não Ele precisava que Jacob tenha sido saudável para seu filho. Isso é o tempo que Isaac sentiu. Quando ele sentiu, ele viu que ele sentiu. Como é que o ministro? Como é que o ministro? O ministro é tudo. 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 Ele disseram. Ele瞬a não Eu não vou deixar o nome da gente. Para quem tem que estar no nome da gente, a gente não tem que entrar no nome da gente. Isso é isso. Porque aqui, há uma espécie de mil baleia, que não tem que falar com a gente. Então, nós vamos fazer o mesmo que a gente o ensinamento. Para que vocês fossem ordonné como ministro eles são que ele que você impõe o mesmo que eles são convencidos que você tem o mesmo ensinamento eles não são contidos não o velho não foi a tudo caso hoje a posição para criar o velho a 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 Foi? Foi? É, agora a minha última pergunta. É uma conclusão. E eu acho que vamos fazer um papas, mas.. Que dizer? Que está a? Também, porque nós dizemos a oculto, o que ele se chama de os versículos doубadores, no entanto, não, não é. É, a uma pessoa que diz o que os filhos do bêches. Então, o que você acorda dosamas mas ruins e senhores, a 40 milizantes de соб清 três pais? É. Isso eu dar por que lhe BaleiНOR foi para uma festa de comunidade. Essa comunidade, quem to a venu? Isso eu acho que o Senhor elites confirmou uma moça… Inscreva-se o Palácio. Me aperte o Palácio. Em finança algo. Na hora justifica! Mas não há famille. Para os dois unidades Shopна gripe, Seków queел melhorar essa fama. Ma perda é essa? O que Deus possui? Eu queria simplesmente exhorter e diretamente ao mesmo em business e dizer meu irmão, esse dia o seu papo vos honores é preciso que vocês mesmos sejam convidados que vocês tenham a pena se você não tem a pena se você não tem a pena não não se acertou não nós vamos para que between que é que já morra se não morra se não morra se não morra se não morra não é que a ganglion não morra não morra do que a salida assim e do dia isso passou na zona ainda não aconteceu achezleu sempre seus filhos tem da zona de socorro meu frere tem mim todos seus filhos são os filhos que Deus ateu à sua vida Não são os jovens Não são os jovens Não são os jovens Porque quando a gente procurou, nós podemos ver os livros E romper o seu Eu e meus irmãos Nós somos de surpresa E não estão os jovens Apenas uma filha E não são os jovens Como vocês têm pensado que a gente vai dizer Como vocês têm pensado que a gente vai dizer Nós estamos a dizer Como vocês têm pensado? Como vocês têm pensado que a gente vai dizer Como você tem pensado? Que é o que você tem? Por que o que você tem a dizer? É por que a gente tem o ministro? Você tem o ministro que tem? em vôo ele é de O Deus é o Senhor, o Senhor. Você vai sautar com os capôs, Fui como um milhévere, E você vai envolar como um pequeno papilão. Você vai fazer uma montagem terrorizada. Or, em capítulo 5, que diz isso, Você, ancianos como um homem, Demo de sua vida, E são os troubos de... Isso também vai ser feito com o bairro. Quando você fala de,"sto é frileira", Deixa eu trezer a mão. Então é ter um corpo que você precisa fazer. Écoutez, não por contrainte, nem dominante, nem dominante, se vocês que vocês gostam de compartilhar, nem dominante, nem dominante, nem dominante, nem dominante, nem dominante. Não, não por contrainte, nem dominante, nem dominante, nem dominante. Não por contrainte, nem dominante, nem dominante, nem dominante, nem dominante, nem dominante. Não por contrainte, nem dominante, nem dominante, nem schmoretente. Te двух, cêlel, seus pobres, e não do contrainte, nem dominanche, nem dominante. A solução. A solução. A solução. Quando a gente estava ali em Zambor, eles não estavam passando. Malaria. Mas pessoas não estão passando. Malaria. Eles são que estão passando em Zambor. Eles não estão passando. Eles não estão passando. Eles não estão passando. Eu não estou passando. Eles não estão passando em Zambor, não estou passando. Eles não estão passando. Não. Vamos falar assim. A gente está passando para caustificar. A gente está passando em Zambor. A gente está passando em Zambor. A gente estava passando em Zambor. Antes de passar pra gente a gente. Não está passando para ir pra péss envie. Eles estão passando em Zambor. Um ministério é para. Nós dois passando. o ministério é um ministério é um ministério que Deus te abençoe um ministério um ministério para quem está lançado no ministério um outro ministério ele vai ele vai ele vai que Deus te abençoe é tudo um ministério ele vai 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 o que você vai fazer? vamos lá vamos lá isso é o trabalho que você deve fazer você não vai nos senhores, não vai para fazer isso você não vai fazer isso é como você vai fazer isso? é que antes isso você vai fazer isso porque quem sabe você não vai fazer isso agora a gente vai fazer isso é que é isso que você vai fazer isso Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Quando a Mas não é o homem que você não equipa. Se você questione sobre isso. Você combate a mim? É o homem que me cura. Porque eu compara todos os pobres por Satan. Porque ele que me cura todos os pobres. É o homem que me cura mesmo. Não é o homem que você não equipa. em todos os meus três se Sail Havocê que os meus animais estão reçando Virem, eu estou tudo aqui Meus os irmãos, eu o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu falo Havocê que os meus irmãos Tu não pedi E como? Tu quer dizer, se eu me derrubar Se ue a organização do meu amigo Se eu quer dizer, meu amigo Conhecer o meu irmão